Esta noite lá em casa, madrugada o pau quebrou Eu beijava a minha esposa, meu telefone tocou Quando eu fui atender, a mulher acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Oi amor, tô com saudade, já sei comigo A minha voz não saiu Já entendi, ela tá em perto, né? Fiquei branco e suei frio Ela perguntou de novo, disfarcei, ela sorriu Tudo bem, você não tá podendo falar, né? Tá bom, então me liga amanhã, liga Tô morrendo de saudade, já me aguenta mais Beijo, tchau E de tanto, minha mulher percebeu Foi aí que o pau comeu Tchau, tchau Tchau, tchau